Sei que seu coração falou de mim Sei que me falou que eu tô fazendo flora Sei que eu tô fazendo flora Sei que seu coração falou que eu tô fazendo flora Que eu tô fazendo flora Sei que seu coração gritou por mim É de uma foda, sua cabeça, um dia de novo Na fila aberta, sentindo em sal A saudade bateu em todos os sexos E os lindades do seu amor E se me perguntar Como eu sei que isso É que eu mesmo passei Por esses mais bocados Só fiquei e chorei Lagado E não te esqueci Não, 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 também passei E te liguei Que eu tô fazendo flora Que você tá fazendo flora Ligando o ar Vou lá chorando Querendo me amar Sei que seu coração falou de mim Sei que me falou que eu tô fazendo flora Que eu tô fazendo flora Querendo me falar que eu tô fazendo flora 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 Eu sei da distância Eu sei da distância E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses mais bocados Comprei e chorei Comprei e chorei Lagado E não te esqueci Não, 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 não Eu também passei E te liguei Que eu tô fazendo flora Que eu tô fazendo flora Que eu tô fazendo flora Ligando o ar Vou lá chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses mais bocados Comprei e chorei Lagado E não te esqueci Não, não, não Eu também passei Que eu tô fazendo flora 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 Querendo me amar